O assunto de hoje é o mesmo de ontem, a PEC dos combustíveis será apresentada provavelmente nesta terça-feira. No Senado, a oposição, convenhamos, não está oferecendo grande resistência, até porque ninguém no ano eleitoral quer ficar contra um programa social. E a partir do momento em que essa PEC dos combustíveis for aprovada, onde estaremos, Juliana? Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia pra Sheila, pra Carlinha. Bom dia pra você, ouvinte. Olha, ontem ia ser apresentada essa proposta de emenda à Constituição no Senado Federal e foi adiada a apresentação pra hoje. Então, a perspectiva agora, o cronograma é que hoje a gente vai saber os detalhes das medidas pra amenizar os impactos dos combustíveis aí na população e amanhã seria a votação da PEC em plenário. A expectativa geral é que os detalhes contenham o aumento do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600, o aumento do Vale Gás, agora se fala também em gratuidade do transporte público a idosos e o Bolsa Caminhoneiro no valor de R$ 1.000. Tem uma pressão enorme pra colocar mais coisas, porque se comenta sempre no meio econômico é que a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, a PEC você sabe como começa e não sabe como termina. Então, até hoje à tarde, a gente vai ver o que vai estar incluído dentro desse pacote. E aí, quem banca isso? Vai custar mais de R$ 50 bilhões. No Ministério da Economia, o que eu ouço ali é que eles estão tentando limitar, fazer uma espécie de, olha, a gente só tem isso aqui, senão os políticos vão tentando colocar mais coisa. E aí eles estão tentando limitar nesse valor de R$ 54 bilhões, porque é o dinheiro que eles vão usar pra não aumentar a dívida pública, mas usar dinheiro extraordinário, que é o quê? A venda da Eletrobras e dividendos da Petrobras. A Petrobras tá dando muito lucro, obviamente, então eles vão usar, finalmente, a parte que lhes cabe pra fazer política pública e dividendos de outras estatais também. O governo tem aí agido pra tentar limitar os impactos dos combustíveis, mas o que a gente vê na prática é o seguinte, ontem o outro impacto que a gente já vê na prática é aquela redução de impostos, né? Passaram no Congresso aquelas medidas pra reduzir impostos federais e estaduais, principalmente São Paulo anunciou a redução e o governador, em exercício, diz que aqui em São Paulo vai ter uma redução da gasolina em torno de R$ 0,48. Goiás também anunciou, já colocando em prática como redução de impostos pra gasolina, energia elétrica, transporte público. O que eu ouço dos economistas é que, num primeiro momento, a gente tem esse impacto no nosso bolso de redução de impostos, principalmente em CMS, dos estados. Só que a tendência de petróleo ainda é de alta. Por conta da guerra ali na Ucrânia, você tem um estoque muito baixo, a gente tem uma dificuldade ainda de entrega de produto, vai ter o inverno agora na Europa e isso deve, segundo o economista André Braz, que é especialista em inflação, causar um novo choque em preços de petróleo, porque não tem gás suficiente pra Europa toda, pra Alemanha ali principalmente, pode ter racionamento. Então, o que se espera é que o petróleo dê outra disparada em algum momento. Enfim, a gente tem tanto choque ainda que pode ser esperado, que as medidas acabam amenizando, no curto prazo, aumentos mais expressivos, o que acaba sendo positivo, claro. Tem alguns detalhes que são muito eleitoreiros ali, mas, em geral, a gente vai ter algum alívio aí no bolso. Mas, como a tendência ainda é de valorização do petróleo, a gente não sabe, na prática, se a gente vai ter algum alívio ou não. Eles estão tentando congelar preço ali na Petrobras, né? E ali dentro da Petrobras eu ouço, olha, é difícil eles conseguirem fazer isso, porque eles estão dando benefício da dúvida, dizendo que as regras vão ser respeitadas e tal. O presidente Bolsonaro ontem falou que vai respeitar a lei, né? Que não vai dar canetada em lei das estatais. Mas, enfim, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente ainda não sabe se, na prática, vai ter, realmente, redução de preço para valer de forma definitiva aí no nosso bolso. A gente vai acompanhar. Uma coisa é que, no domingo, houve ataque à Kiev, quer dizer, um acirramento da guerra, mas o mercado não entendeu assim, né? O normal seria que a gente visse um salto no preço do petróleo, um conflito que deve durar mais tempo do que imagina. Não, 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 já está meio precificado aí que esse conflito vai longe. O preço do petróleo só oscilou. Aliás, está oscilando agora 0,5%, cotado a 120 dólares e 43 centos, dureza.